Glória a Deus, aleluia, quem está feliz com Jesus, diga amém, amém, glória a Deus, que é constrangedor demais, né, ouvir todas essas palavras do seu líder, do seu pastor, isso realmente é muito lindo, muito precioso, mas é ele que, e seus olhos, seu coração, que nos inspiram e nos encorajam a seguir adiante. E eu queria compartilhar hoje, como já fiz nos outros cultos de celebração e também nesse culto hoje, uma palavra que eu estou intitulando Achei Davi, Achei Davi, talvez você já conhece esse texto bíblico, ou hoje vai conhecer, mas ele é como quando as empresas, eles procuram trabalho, pessoas que possam trabalhar para a sua empresa e eles colocam uma vaga em aberto, as pessoas postulam, elas fazem entrevistas e a empresa então escolhe algumas dessas pessoas para trabalhar na sua empresa, mas tem outras vagas que eles não abrem, não anunciam, eles simplesmente procuram no mercado quem é a melhor pessoa para poder cumprir essa missão que essa empresa precisa e então eles procuram virtudes, características, certos conhecimentos específicos e vão atrás dele para poder convidá-lo a fazer parte da sua empresa, faz proposta, às vezes melhor do que ele, já ganhava, com certeza talvez alguém aqui no nosso meio, pessoas tão lindas e tops, capacitadas, talvez já recebeu um convite desses assim, mas da mesma maneira, Deus tem um projeto que ele está decidido a cumprir no nosso meio e ele também está na procura de certas características, virtudes que ele está procurando para envolver mais e mais pessoas dentro do seu projeto, o livro de Atos capítulo 13 verso 22 disse Esse texto é muito lindo por um lado e muito triste por outro, o texto começa dizendo E tendo tirado a este, se referindo ao rei Saúl, no versículo anterior, versículo 21, disse Então o povo pediu um rei e Deus lhes deu Saúl, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos Mas no verso 22 continua dizendo E tendo tirado a este Saúl, que reinou durante 40 anos, que Deus levantou, porém que agora estava levantando uma outra liderança, dizendo que tinha achado Davi como substituto E não é porque talvez Saúl já estava para se aposentar e precisava de uma mudança geracional Ou coisa do tipo, ou talvez de algum combinado para com Deus, que quando cumprisse 40 anos Então mudaria, não, não era sobre isso, era porque Deus estava rejeitando o coração Que Saúl estava usando para liderar o povo de Israel Diretamente ele está reprovando a liderança de Saúl E isso nos mostra de alguma maneira que posição não necessariamente garante aprovação Liderança, funções, ele não quer dizer necessariamente que a gente esteja com o coração certo Para agradar o coração de Deus Deus reprovou os 40 anos de liderança de Saúl por causa do seu coração naquela hora E está olhando para um garoto chamado Davi Que talvez não tinha experiência de liderança para uma nação Porém que tinha virtudes no coração que eram da aprovação de Deus Que seriam suficientes para trabalhar com ele, para um dia ser o rei da nação de Israel E ao mesmo tempo eu digo que é lindo esse texto Pela declaração que faz sobre Davi, dizendo Achei Davi, filho de Assê Homem segundo o meu coração Que fará toda a minha vontade Olha só que linda essa declaração Já pensou Deus falar sobre você, sobre mim Dizendo esse aqui É segundo o meu coração Eu posso fazer toda a minha vontade através dele Em ele e através dele Porque a sua intenção é me agradar Ele quer fazer tudo o que eu quero fazer E Deus de tanto em tanto Faz questão de dizer De uma ou outra maneira Tem coisas que eu gosto Por exemplo, esse aqui é meu amigo Eu gosto dele, esse é meu amigo Também Deus deixa desde o Gênesis para frente E claro que tem uma oferta Que foi mais de agrado do que o outro No caso de Caim e Abel Deus deixa claro Tem um vaso de honra E outro que não é de honra Tem esse Davi aqui Que é segundo o seu coração E também deixa mais claro na frente Sobre Jesus Esse é meu filho amado Em quem eu tenho prazer De alguma maneira Deus reconhece virtudes características No coração do homem Que são do agrado do Senhor Que Deus coloca atenção E que realmente reconhece E valoriza Agora, quando Deus declara Por meio do profeta Samuel Achei Davi Ele não estava visualizando Perfeição naquele jovem necessariamente Mas atributos de coração Porque alguém poderia dizer Pastor Davi Foi um cara que aprontou O cara pecou, feio, de verdade Ele adulterou Ele mandou matar Planejou o assassinato Então, realmente estamos falando dele Como segundo o coração de Deus Na realidade, o texto Ele está se referindo Um momento no livro de Samuel Quando Davi ainda era um jovem Antes de ter pecado E aí você disse Bom, então está resolvido É exatamente isso Foi antes dele pecar Por isso que ele segundo o coração Mas, na realidade Que Deus faz questão de novo Falar aquilo No Novo Testamento Dizendo Ainda depois do seu pecado Ele é segundo o meu coração Então, Deus não está enxergando A aparência do homem Ou o histórico do homem Ou os erros do homem Se não mais vem O coração daquele homem E como que ele reage Na frente, inclusive Do próprio erro Do próprio pecado Quando Deus declarou Então, aquilo É porque ele Estava enxergando Além das circunstâncias Da sua história Agora Quando nós pensamos Então, assim Quais são Esses atributos Que Davi tinha Que o chamaram Que chamaram a atenção De Deus E que talvez O tornaram conforme Ao coração de Deus Nós talvez Poderíamos falar Várias Virtudes Atributos de Davi Mas eu queria falar De três Particularmente De uma Nós vamos falar Um pouquinho mais Vocês vão perceber Que vai ser Esse primeiro ponto Que nós vamos tocar Que a primeira virtude Atributo Que eu posso ver em Davi É a sua humildade Davi foi um homem Que decidiu caminhar Em humildade Nós podemos ver Por exemplo A humildade do Davi Na hora de adoração Da adoração Que ele levantava Ele poderia Talvez ficar ofendido Chateado com Deus Ou com seu pai Por ele estar esquecido Lá cuidando das ovelhas Tendo que lutar Pô Deus Eu estou aqui Lutando com Feras do campo Com leões Com urso Aqui esquecido Pelo meu pai Por todo mundo E usando talvez O seu tempo com Deus Para se queixar Reclamar Murmurar Mas na realidade A Bíblia mostra Que ele tinha um coração Que toda hora Estava adorando O Senhor Com alegria De coração Agora você percebe Que o orgulho Não faz isso O orgulho Não se impede Muitas vezes De ver as circunstâncias Difíceis Como um motivo Para louvar o Senhor As vezes nós podemos Culpar a Satanás Podemos culpar Os outros Né? Mas buscamos um jeito De não Louvar Ou agradecer Ao Senhor Naquela hora Da tribulação Muitas vezes Até questionamos A Deus Por que você permitiu isso? Ou até duvidamos De Deus Será que ele se importa Comigo? As vezes Até a nossa fé Naufraga Dizendo Será que Deus Existe mesmo? Na hora da tribulação Muitas vezes A nossa adoração O nosso louvor Não é forte Mas Davi Ele está mostrando Que ainda Nas circunstâncias Difíceis Não se ofendia E podia louvar O Senhor Com gratidão No coração Isso nos fala E nos mostra Humildade E quebrantamento No coração E eu quero declarar Hoje aqui Sobre nós Que ainda Nas tribulações Nós louvaremos Alguém pode dizer Amém a isso? Não vai ter tribulação Que vai nos tirar O foco Do nosso Deus É sobre ele Por ele Para ele E todas as coisas Na nossa vida Outra forma Que nós podemos ver A humildade É na hora De reconhecer A autoridade Que Davi tinha A valorização De Davi Com a sua autoridade Com a sua liderança Era uma coisa Que realmente Surpreende demais O orgulho Naturalmente Ele se deleita Em ver as falhas Nas autoridades Ao ponto Muitas vezes De falar mal Delas De desprezá-las Ou até De buscar Substituí-las Como uma autoridade Alternativa Na hora da falha Davi tinha Autoridade suficiente E reconhecimento Diante da nação Por tantos momentos De vitória Que ele teve Nas batalhas Todo mundo conhecia Cantavam sobre ele E talvez Ele poderia ter Falado assim Com a autoridade Olha Saúl já não está Para poder liderar Então eu vou assumir A liderança Da nação E talvez Até o povo Aceitava Mas Davi Tinha o cuidado De reconhecer Ao homem de Deus A ungido do Senhor Saúl Ele estava Tão atormentado Influenciado Pelos demônios Que estava decidido A matar Davi E saiu perseguindo ele Por todo lugar Até encontrá-lo E em um desses lugares Davi se encontra Escondido Saúl entra Para fazer Algumas coisas lá E então ele corta Um pedacinho Do manto Da sua túnica E diz o texto Que Davi porém Sentiu remorso Por ter contado A ponta do manto De Saúl A ponta do manto De Saúl Foi suficiente Para ele sentir remorso O texto está dizendo Ele ficou com pena Porque deu um tapa Na cara Do Saúl Ele ficou com pena Porque pegou o cabelo dele E deu uma chacoalhada Ele não ficou com pena Porque tentou matá-lo Sino porque cortou Um pedacinho Do manto Do seu líder Do seu rei Ele tinha motivos Para fazer A simplesmente justificar E dizer Saúl Se eu quisesse Te fazer mal Meu rei Eu poderia ter feito Olha só Aqui a prova Eu estava tão perto De você Mas disse Que ainda Nessa motivação Ele sentiu remorso E disse Para seus soldados Que o senhor Me livre De fazer tal coisa Ao meu senhor Ao meu rei Ao meu líder Ainda Saúl Totalmente Corrompido Com maus pensamentos Ele continuava Reconhecendo A autoridade dele E disse Que o senhor Me livre De levantar A mão contra ele Pois É ungido Do senhor Olha só É muito lindo Ver O coração De Davi Na frente Da sua liderança Mas nós também Podemos ver A humildade No coração De Davi Na frente De reconhecer E de confessar Os seus pecados Quando o profeta Natan Vem a confrontar Davi Sobre o seu pecado Ele não Ficou justificando Não culpou o outro Não disse Pois é Aquela mulher aí Que ficou Pelada Se oferecendo Para mim Aí fica difícil Né Deus Né profeta Ele inorçou também A sua posição De autoridade Para dizer Olha eu sou rei Eu faço o que eu quis ser aqui Ele simplesmente Se reconheceu Não sou diante Do homem de Deus Sino Diante de Deus mesmo Salmo 51.4 Diz Contra ti E só contra ti Pequei Deus Em outras palavras Não tem outro culpado Que eu Senhor Sou eu Eu pequei contra você Eu fiz o mal Aos teus olhos De modo que Justa é a sua sentença É irrepreensível O seu julgamento De alguma maneira Davi estava dizendo O Senhor está certo Você tem a razão Eu que estava errado Me perdoe Deus Eu fiz o mal Diante dos seus olhos Eu ofendi o seu coração Ele reconheceu O seu pecado A humildade Ela Quando ela se manifesta Nós induz E nos leva Ao reconhecimento Do nosso erro Mas Esse é um assunto Que muitas vezes Não é tão fácil De falar É um assunto De coração Muitas vezes Não se expressa Com atitudes Visíveis Necessariamente Ele está muito No coração Se você for Numa livraria cristã Talvez É difícil Você achar um livro Sobre humildade Como se tornar Mais humilde Até porque Talvez o próprio autor Fica assim Não quero ficar Me mostrando Como se eu sou humilde E vou ficar ensinando Os outros a ser humilde Mas Só o nosso pastor Que ele está pronto Para lançar um livro Os dez homens mais humildes Da terra Aí ele conta Como ele se tornou O primeiro desses E como ensinou Os outros nove Também Para poder chegar lá Brincadeira gente O nosso pastor Não vai lançar Esse livro Não É brincadeira mesmo Mas Com certeza Ele tem muita moral Para nos ensinar E ele faz isso No seu dia a dia Com a sua vida Você nos ensina demais Pastor Sobre Essa Essa virtude Do reino Mas Eu quero aprofundar Um pouquinho mais Sobre isso Sem me colocar Na posição Como quem já tem Alcançado humildade Todo o contrário Como quem está Na procura De ficar crescendo Nessa virtude Do senhor E tem um texto Que ele tem me acompanhado Para Ficar me avaliando Sobre isso E ele está em Mateus capítulo 11 Verso 28 Ao 30 Ele disse assim Vinde a mim Todos os que estáis Cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Esse aqui é um convite De Jesus Para nós vivermos Uma vida Livre Do cansancio Do estresse Do Sobrecarga Da vida Sem Jesus A vida Sem Jesus É cansativa Esse contexto Desse versículo Está também Vaciado Sobre pessoas Que já estavam Decidindo seguir Jesus E que o peso Da religião Estava vindo Sobre eles Então também Aplica Para nós Que já somos Cristãos Principalmente E está dizendo Se você está Cansado Se você está Sobrecarregado Ainda que você Talvez possa Pegar boas férias Uma boa praia Um bom psicólogo Que tudo isso Ajuda E faz bem Eu estou Dicendo Que eu sou A sua Principal fonte De alívio Do seu Cansancio Diz Eu vos aliviarei Jesus está Dicendo Eu vos aliviarei Agora Senhor Como você vai Nos aliviar E então Ele responde Tomai sobre vós O meu jugo E aprender De mim Mas espera aí Eu estou Estou cansado E você está Me dizendo Coloca O meu jugo Isso não vai Me trazer Mais cansancio Colocar o jugo Para me voltar A trabalhar Não estou Entendendo Mas quando a gente Começa a meditar Sobre isso Nós percebemos Que realmente A vida com Jesus Como nosso pastor Temos ensinado Ela é De fato Maravilhosa Então nós vamos Aprendendo A caminhar com Jesus Ele disse Tomai sobre vós O meu jugo O jugo Era como se fosse Um pedaço de madeira Que era colocado Em cima do animal Para poder trabalhar A terra E juntos De maneira organizada De dois em dois Muitas vezes Às vezes de uma Muitas vezes de dois em dois Para poder trabalhar A terra E poder semear A semente Então ela produz O fruto Por exemplo Como a imagem Que está aparecendo Aqui na Agora Dois bois Em cima Dos seus pescoços Um jugo E eles então Estão aí Caminhando juntos Nessa missão Agora você sabe Qual é A diferença Entre um boi E um touro É que O boi é um ex-touro Ele foi um dia Um touro E depois Virou boi Não é que ele Ficou confuso E talvez Não queria ser mais touro Agora quer ser boi Não é sobre isso É sobre que Ele foi castrado O touro Foi castrado E agora Nessa castração Ele ficou Como boi Perdeu a sua Potência reprodutiva E ao mesmo tempo Ele assume Uma postura De submissão Que o touro Não tem O touro tem Uma força Desmedida Descontrolada Ele vai Para cima de tudo Fica a seus olhos Vermelhos Cegado Pela raiva E ele vai Querer matar Todo mundo E destruir tudo Se você botar Um touro Aí Ele vai Destruir toda A terra Tudo que a gente Está querendo Fazer Então não serve Como touro Precisa ser Castrado E colocado Como boi Nessa atitude De obediência Para poder Então Caminhar De alguma maneira Eles Eles sempre colocam Antes de dizer O que eu ia dizer Antes Sempre eles colocam Um boi Mais novo E um boi Mais velho Porque ainda que o novo Tem muita força Energia e serve Para trabalhar Ainda tem muita Força de ímpeto Que o faz Cometer erros E que talvez Vai colocar Muita energia Demais Para esse trabalho Então eles colocam Um boi Mais velho Para poder ensinar Ele A como fazer O bom trabalho E se ele O mais novo Fica um pouco louco O mais velho Simplesmente Vira um pouquinho O pescoço E o jugo Torce o pescoço Do novo E então ele vai Aos pouquinhos Entendendo Como que é O trabalho De alguma maneira Jesus É como se fosse O nosso boi Mais velho O homem Mais experimentado Em quebrantos Aprendeu a obediência Através do próprio Padecimento Até a morte Ele obedeceu ainda Contra a sua própria Vontade E ele Senhor Se é possível Passar Esse cálice De mim Que passe Essa é a minha Vontade Mas não seja Feita a minha Vontade Seja feita A sua E ele É um modelo De quebrantamento De obediência Ao chamado E ele Tem o alvo De edificar A sua igreja Ele quer trabalhar Nessa terra E poder produzir Muito fruto Abundante Em vida Sendo sal A sua igreja Gloriosa E ele está Chamando a gente Que víamos do mundo Como todos os loucos Que destruíamos tudo Que quebravamos a cara Uma e outra vez Mas que esse estilo De vida Estava nos cansando Demais Nos estressando Estava nos deixando esgotado E Jesus está dizendo Vem cá Deixa eu te ensinar A verdadeira vida Deixa Deixa Você se render Vem aqui comigo Toma meu jugo Vamos caminhar juntos Deixa eu te mostrar Uma melhor vida E ele Nesse amor E nesse cuidado Vai nos mostrando Como poder Usar Toda a nossa vontade De viver Para o reino de Deus E um dia Talvez Agora seja Só uma terra Plana Sem nada Mas um dia Será Uma grande plantação Com muito fruto Você vai ver Se você simplesmente Se colocar Com meu jugo Tomar meu jugo E aprender de mim Beleza Deus Eu me coloco A disposição Vou colocar Tomar o seu jugo Eu estou entendendo Que então A vida sem você É mais cansativa E a vida com você Então é muito mais leve É muito mais gostosa Maravilha Perfeito Mas o que que tenho Aqui aprender com você Coloque o texto de novo Mateus 11 Aí Ele disse Que então Aprende de mim Porque sou manso E humilde De coração Então o texto de Mateus 11 28 Diz Eu sou manso E humilde De coração Então Toma meu jugo E aprende de mim A ser Manso E humilde De coração É o convite de Jesus A mansidão E humildade Traz descanso E leveza Para a nossa vida Ao mesmo tempo O contrário Também é verdade A soberba Traz esgotamento E estresse Agora Quando nós analisamos Essas duas palavras Ser manso E humilde A gente Às vezes Não consegue diferenciar Uma da outra Mas eu tenho uma frase Que ela Me ajuda a analisar O meu comportamento E ver que tão Manso E que tão humilde Ele possa estar Acontecendo A frase é a seguinte O manso Não ofende E o humilde Não se sente Ofendido O manso Não ofende E o humilde Não se sente Ofendido Quantos aqui Já se sentiram Ofendidos Alguma vez? Amém? Obrigado pelos que falaram A verdade E os que não levantaram A mão Que tão mentindo Tudo bem Não tem problema A gente sabe também Que foram ofendidos Não, brincadeira Mas todos nós Alguma hora Nós sentimos ofendidos A nossa tendência natural Pecaminosa É muito propensa A se ofender A gente vai lá No supermercado E a mulher do caixa Talvez olhou pra nós E já foi Né? CPF E a gente já fica assim Hum Não quero não Débito ou crédito? Débito Já fica Chateado Ofendido Com uma coisa leve Talvez o marido Falou assim Ô amor Eu acho que falta Um pouquinho de sal A comida Faça você então Ou vai lá Na sua mãe Que é ela Que faz boas comidas Né? Hã? Eu posso brincar À vontade com isso Porque a minha mãe Ela mesma disse Eu nunca fui muito boa Pra cozinhar Então a Bárbara Nem teve esse problema Mas a gente Muitas vezes Fica muito propenso A se ofender Fácil Quando a gente Fica ofendido É muito bom Recomendar o livro Do nosso pastor Ofendido nunca mais Ele nos ensina Como proteger Como blindar O nosso coração Para não viver Uma vida De ofensa Mas De fato A ofensa Ela vai se expressando No nosso dia a dia E ela é contrária À humildade Às vezes Alguém se cruza No nosso meio Né? Uma moto Fica muito perto Encostou Nosso retrovisor Imediatamente A gente começa A olhar torto Pra ele E assim Olha Esse motoboy Maloqueiro Corintiano Moto Já começa A ficar nessa E olha Que eu sou Corintiano Tá? Na realidade Eu sou torcedor Do meu filho Meu filho Que joga no Corinthians É por isso Que eu torço Mas Eu amo São Paulino Palmeirense Tudo aquilo Mas A vida De humildade Ela é muito Mais leve É muito mais fácil Muito mais alegre E não só isso Quando a gente Não caminha Nessa humildade Também Causa resistência Da parte de Deus Livro de Tiago Capítulo 4 Verso 6 Nós disse Deus se opõe Aos orgulhosos Mas concede graça Aos humildes Nós podemos ver Como que a soberba Ela causa resistência Não só dos homens Sino de Deus Ela termina relacionamentos Fecha portas E oportunidades E sabe Nós precisamos Olhar para o espelho E poder Nos avaliar A nós mesmos Tem algumas perguntas Que de tanto em tanto Eu faço para mim E fico me perguntando E observando Certas condutas Por exemplo Perguntas como Como você tem reagido Na frente Da correção Seu líder Te corrigiu Sua esposa Te corrigiu Você Viu alguma coisa No seu coração Qual foi Como foi a reação Você tentou justificar Tentou argumentar Tentou culpar alguém Ou a sua tendência Foi rápida De assumir Também Como tem sido O seu coração Na frente De opiniões Diferentes A sua Você fica Debatendo Querendo convencer Outra pessoa Da sua opinião Ou você está aberto A ouvir A opinião Dos outros As vezes A gente fica Quase que Querendo mostrar Que a minha opinião Está certa Quando nem Tenho Tanto fundamento Sobre ela Mas só Para não Deixar Perder a oportunidade De ser Eu tenho a reação Na frente Da falha De outras pessoas Como tem ficado Meu coração Tem ficado Ofendido Chateado Não Eu perdoo A pessoa Só não quer ver ela Nunca mais Isso não é perdão Não, não Não tenho nada Contra ela Só cruço a rua Toda vez que eu vejo ela Não Meu coração Tem ficado Ofendido Tenho guardado O ressentimento Mágoa Para com alguém Ou eu estou Livre disso Outra pergunta Que eu tenho Feito para mim É como você Tem lidado Com as críticas Seja Contrustivas Ou as vezes Inclusive Naquelas que Talvez não Vem com tanta Boa intenção Seu coração Tem se ofendido Fácil Aquelas Uma coisa Que eu tenho Aprendido É que Se as críticas Nos afetam Então Os elogios Também O farão Nós precisamos Guardar O nosso coração Da ofensa E nesse sentido Davi Me inspira demais As vezes nós Falamos assim Olha, não Eu não tenho problema Com opiniões diferentes Ou críticas Ou questionamentos Só A pessoa tem que Me falar na hora certa Com as palavras certas As vezes A gente justifica E diz Não, é que você não falou No momento certo Hoje não estou No meu dia Não quero falar Esse tipo de coisa Não, é que Você Não foi tão amoroso Na hora de falar Mas quando eu vejo Davi Teve um momento Nas escrituras No livro de Samuel Que Davi tinha tomado Uma decisão De guerra Que tinha Terminado Em muita matança Muitas pessoas morreram E um desses homens Que perdeu A família Veio diante De Davi E os seus soldados Jogando pedra E amaldiçoando ele Um dos seus soldados Imediatamente Já se ofereceu Davi Deixa eu resolver Isso aqui Pegando a espada Na mão Deixa que eu resolvo E Davi Em outras palavras Fala para ele Não, não Pode deixar Porque talvez Ele vem da parte De Deus Ele não estava Ouvindo Uma correção De boa maneira Olha Davi Queria trocar uma ideia Contigo Pode ser Tudo bem O cara estava Ouvindo com pedras Com maldições E ele acompanhou O trajeto todo Davi e os seus soldados Com pedras E maldições E Davi estava Com o coração Tão aberto A ouvir A voz de Deus Ainda Nessa situação Que obviamente Deus coloca atenção A atitude Do coração De Davi A humildade Traz sensibilidade A voz de Deus Ela nos permite Ouvir mais claramente Os seus direcionamentos A humildade Ela pode Transformar A minha situação Difícil Em uma situação Muito mais Agradável E leve Como também A humildade Também pode Tocar o coração Dos outros Através da minha ação A Bíblia diz Em Provérbios 15 1 Que a resposta Calma Desvia a fúria Mas a palavra Ríspida Desperta A ira Que é um exemplo Disso Com certeza Talvez Você que dirige Alguma vez Já errou no trânsito Todos nós E você cortou a pessoa E o cara Ficou com uma cara De endemoniado Te olhando Assim Né Você errou E você fez Aquela gesticulação Mundial Que todo mundo Entende Não importa O idioma Mas você levantou A mãozinha E sentou A pessoa Estava muito Chateada Mas depois Ela responde Tudo bem Todo mundo Entendeu Mas se você Disser para essa pessoa Pô cara Para com isso Você está bocinhando demais O que está reclamando Aí que a pessoa Fica duplamente Endemoniada Vai para cima de você Fica com raiva Suscita a ira Mas a resposta Branda Quebrantada Humilde Ela vai apaciguar Desvia A fúria Do coração Da pessoa No casamento Precisa de dois Orgulhosos Para poder Continuar uma briga Se tiver só uma Humilde Que tem uma resposta Branda e amorosa Já quebra A conversa Imediatamente Não amor Me perdoe Eu não percebi Mas eu vou Colocar mais atenção Dificilmente a outra parte Vai ficar No mesmo nível De intensidade Vai ir Aos poucos Diminuindo Colossenses 3 12 nos diz Portanto Como povo escolhido De Deus Santo e amado Revista-se De profunda compaixão Bondade Humildade Mancidão E paciência Quando eu estou Levantando de manhã Vestindo-me Eu fico orando Muitas vezes Dizendo Senhor Eu me revisto Com um novo homem Eu tenho uma nova identidade Eu me revisto De compaixão De bondade Humildade De mansidão De paciência Eu não tenho um dia ruim não Eu não levanto nunca Com o pé esquerdo Não levanto do lado errado Da cama Eu não acordo mal-humorado Porque eu estou cheio de ti E eu estou me revestindo Mais um dia De você Da sua mansidão Da sua humildade Vou lá no banheiro Lavo o rosto Olho para o espelho E digo Olha Estou ficando mais parecido Com Jesus Aleluia Glória a Deus E eu fico profetizando Declarando aquilo Porque De alguma maneira É decidir Caminhar Na humildade Nenhuma parte da Bíblia Diz que nós temos que orar Pedindo a Deus Ele nos tornar humildade É humildes Ele nos disse Humilhai-vos Se meu povo Se meu povo se humilhar Em outras palavras A humildade É uma decisão do coração De escolher caminhar Em humilhação Eu escolho Agir Conforme A minha identidade Em Cristo Jesus E Às vezes Nós precisamos Assim como Davi Teve a coragem De ouvir O profeta Natan A coragem De ouvir Aquele homem Que amaldiçou Ele Não foi só A voz de Deus Corrigindo ele Sino uma voz Externa a ele Assim também Muitas vezes Nós precisamos Pedir ajuda Dos mais próximos E dizer Olha Me ajuda Sobre isso Pode me corrigir Eu tenho falado Para minha esposa E para os meus filhos Inclusive Olha se eu não estou agindo Numa coisa Pode me corrigir Por favor Não digo que para mim Seja fácil Mas eu quero aprender E nós temos Muitas vezes As conversas Com a minha esposa Mas a gente tem falado Para os nossos filhos Também E tem dias Que parece Estou me arrependendo Um pouquinho De ter falado Porque Eles falam mesmo Eles falam mesmo Às vezes A minha filha menor Amanda Ela deixa algumas roupas Sujas Depois de tomar banho No banheiro E eu vou lá E encontro a roupa dela E às vezes eu digo Amanda Minha filha de novo Pegue a sua roupa E leva lá Ah sim pai Tudo bem Perdão Eu vou lá Levo lá E tal Aí eu chego lá No meu quarto E a minha segunda filha Ela disse Pai Eu acho que Você não falou Contanto o amor Aí Não Tudo bem É verdade Tudo bem Eu vou lá Eu vou falar com ela Oh Amanda Me perdoe Eu falei um pouco Grosso com você Eu peço perdão Eu te amo Você é preciosa Mas pegue a sua roupa Leve lá Tá bom Tudo bem Legal Você me perdoa Eu te amo Beijo Aí eu volto com a minha E falo assim Já conversei com a Amanda Tá tudo resolvido Tá bom Tá bom Esses dias A gente teve uma diferença Com a minha esposa Nada demais Mas eu falei um pouco mais firme E a minha esposa Talvez estava um pouquinho Impressionada Sobre algumas coisas E a gente saiu Não fica nem ofendido A gente resolve muito rápido Se pede perdão Muito rápido Perdoa E vamos avançando Com muita leveza Isso deixa o casamento Muito leve Mas eu cheguei no quarto Do meu filho Falar uma coisa com ele E ele estava fazendo Uma tarefa Pausou a sua tarefa E virou para mim E falou assim Pai Eu acho que naquela hora Você poderia ter ficado calado Assim Como que é Como assim Não Porque a mamãe Estava um pouco irritada Talvez pressionada E você foi firme demais Naquela hora Se talvez você fosse Um pouquinho mais paciente Com ela Aí eu falei Cara Moleque está liso demais Eu acho que você está certo Não Está tudo bem Você tem ração É verdade É verdade Eu vou lá Vou falar com a mamãe Mas imagina Se eu respondesse Para ele Sai lá Menino Você sabe de nada Você é menino Coisa de adulto Esquece Sai para lá Eu saio Desaprovado Não só diante Do meu filho Sino também Diante do meu Deus Principalmente Deus quer que a gente Possa aprender E nós precisamos Um dos outros Segunda característica Que eu queria falar Sobre Davi Eu falei que Essa primeira Ia ser a mais longa Mas essa segunda É sobre Davi foi um homem corajoso Ele foi um valente Tanto Que todas as pessoas A seu redor Que estavam aí Como soldados Foram conhecidos Como os valentes De Davi Ele era tão corajoso Que foi contagiando Os outros de coragem Pessoas que eram medrosas Sem sonhos Projeções Eles foram Ficando corajosos Davi teve que ser corajoso Também Diante de um povo Covarde O Golias veio Trinta e nove dias A ameaçar E a pedir Alguém se levantar Para confrontar ele E trinta e nove dias Os homens Ficaram calados Davi precisou Só de um Para ouvir esse homem E dizer Quem é esse Incircunciso Que ouça se levantar E falar assim Desse jeito Não, eu vou Eu vou confrontar ele Eu vou Eu vou batalhar contra ele Davi teve que ser Corajoso diante De uma família crítica Ele foi lá E os seus irmãos O que você está fazendo aqui Sai para lá Você vê o senhor de curioso Volta para a caça Ele teve que ser corajoso Diante da desvalorização Da sua autoridade Davi Saúl olhando para Davi Como um garoto Como um menino Você não vai conseguir E Davi não disse Olha, deixa comigo Que eu sou capaz Não Disse Deus já me livrou Do urso Do leão E vai me livrar Desse aqui também Ele é comigo Ele sabia Quem ele era E o Deus que seguia Ele também Teve que ser corajoso Diante De um gigante Golias Todos os homens Podiam ver a força Desse homem Mas Davi Sabia que Golias Era um pequeno guerreiro Diante do seu grande Deus Ele estava olhando Se os olhos Estavam em Deus Não no conflito Não na situação De alguma maneira Deus também Nos disse a nós Seja corajoso Para aceitar os desafios Que o Senhor nos coloque Acredite no Senhor Se o Senhor Está nos enviando A matar o gigante Então Vamos lá Matar o gigante Se o Senhor Diz Entra lá no bairro Vamos pregar o evangelho Levantar o life group Vamos ganhar Essa cidade Para Jesus Então Vamos lá Se o Senhor Diz Coloque as mãos Sobre os enfermos Porque eles vão ser curados Então eu acredito Eu vou ser corajoso Eu vou colocar as minhas mãos Se o Senhor te diz Estuda aquela profissão Mas Deus Eu já estou velho Como que eu vou voltar Para a faculdade Acredite No Senhor No Senhor Se Ele te diz Escreva aquele livro Então faça Levante a sua empresa Porque eu quero te prosperar Então seja corajoso Porque Deus Quer te prosperar Deus gosta De gente louca Que acredite Ossadamente No Senhor E esse mesmo Espírito de ousadia De coragem Que estava em Davi Está em nós também Através do seu Espírito Santo Você que tem o Espírito Santo Está cheio de coragem Está cheio de ousadia Agora nunca Desvalorice Um serviço Talvez você disse Eu sou corajoso Vou conquistar o mundo Mas talvez Deus Quer que você inicie Com coisas simples Talvez o seu si hoje Pode te levar Amanhã Ao cumprimento Do seu chamado Davi foi pedido Para fazer um serviço E isso foi O que levou Para a sua promoção Hoje Talvez você Igual Davi Está defendendo As ovelhinhas Da sua casa Da sua família Do seu life group Mas talvez amanhã Você poderá defender As ovelhinhas Da nação Então vamos ser Com esses mesmos Espíritos de coragem Davi não só foi humilde Não só foi Também corajoso Ele também foi Um verdadeiro Adorador Davi não só Não se ofendeu E foi humilde Para adorar Mas ele também levantou Uma verdadeira adoração Ele E o foco Da sua adoração Não era A sua necessidade E o seu conflito Se não era A pessoa de Deus Ele estava Se deleitando Na pessoa de Deus Davi estava lá No segredo Talvez esquecidos Pelos homens Mas ele estava Dando o seu melhor Com o coração alegre Louvando Adorando Toda hora E Deus Foi atrás dele Ele enviou O seu profeta Para ir até A casa De Davi E ainda Que o pai Esqueceu dele Isso É até um pouco Incompreensível Eu não consigo entender Como é Que você esqueceu Do filho Cara Teu filho Como assim Você esqueceu O profeta Tem certeza Que não tem Mais um Não Poxa Eu sou pai Eu sei que não Está faltando Ah peraí Está esquecendo Estava esquecendo Está faltando Mais um Deixa eu chamar ele Deus não esqueceu Deus foi atrás dele Deus buscou ele Porque A Bíblia diz Em João 4 23 Mas vem a hora E já chegou Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão ao pai Em espírito E em verdade Pois são esses Que o pai procura Para seus Adoradores Deus está Na procura De verdadeiros Adoradores O que Deus procura Não é adoração É mais Corações Adoradores Se Deus Quisesse Adoração Então ele tem Milhões de anjos Que podem Adorar o Senhor Se fosse por Adoração Então nós Colocamos uma Playlist Aqui rolando E então Está resolvido A adoração Está aí Deus Mas o que ele Está procurando São corações Que verdadeiramente Coloquem o Senhor Como prioridade Na sua vida A Bíblia nos diz Que nós devemos Caminhar No temor Do Senhor Sabe como eu vejo O temor Do Senhor Não como Medo A sua pessoa Sino como Amor A sua presença Acima de qualquer Outra coisa Quando a gente Coloca o coração Eu quero Te agradar A Ti Eu quero Fazer A Tua Vontade Eu quero Louvar O Teu Nome Mais do que Meu próprio Desejo Prazer Isso é Temor Do Senhor É Verdadeira Adoração E eu quero Te dizer Uma boa notícia Nesta tarde Ainda que Deus Achou Davi Ele continua Procurando Corações Com essas Virtudes Ele continua Procurando Corações Humildes Corajosos Adoradores Que busquem Agradar Ao Senhor Com toda A sua Força E talvez Você possa Pensar Pastor Eu não tenho Esse coração Mas assim como Deus não olhou Para os cerros De Davi Sino para o Desejo Do Seu coração Eu quero Te convidar Nessa hora A tomar Uma decisão Daqui pra frente Talvez daqui Pra trás Não tenha sido O ideal Mas daqui Pra frente Pode ser Completamente Diferente Se você Colocar A decisão No seu coração De eu quero Viver Pra Jesus Eu quero Agradar O seu coração Eu quero Me colocar Baixo Seu jugo Porque leve O seu fardo É agradável É fácil Eu quero Aprender com ele A ser manso E humilde De coração Eu tenho certeza Ele vai te encontrar E ele vai te Envolucrar Envolver No seu chamado No seu projeto Em nome Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus